Música Muito bom dia, graça e paz, em Cristo Jesus, vitória sempre. Emunar, tenha fé, pois Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom, e Deus é fiel. Amados queridos irmãos, feliz domingo, feliz dia do Senhor. Como todos os domingos, nós estamos aqui reunidos nessa manhã para celebrar, para glorificar a Deus, a sua grandeza, a sua presença. Deus é bom em todo tempo, meus amados, e em todo tempo Deus é bom. E você confia nele, entrega a ele, nessa manhã, a tua vida, o teu coração, as tuas preocupações, os teus problemas. Entrega tudo no altar de Deus. Entrega a tua casa, entrega agora a tua família, os teus filhos, os teus irmãos. Entrega o ministério da tua igreja, a célula que você está participando, essa reunião familiar. Confia no Deus da glória, no Deus da vitória, no Deus da bênção, no Deus que é o mesmo de ontem, de hoje para sempre. Ele não muda, nele não existe variação ou dúvida, porque Deus é o mesmo, meu irmão, meu amado. Convida pessoas para entrar agora na célula, para participar dessa live. Daqui a pouco eu vou fazer um momento de intercessão. Vamos interceder, vamos clamar uns pelos outros. E vou ministrar a palavra. Deus, ele entregou uma mensagem para que eu entregasse ao seu coração. Que fosse revelada no teu coração. Que Deus te guardará de todo o mal. Essa é a palavra que a gente tem para essa manhã. Vamos cantar, vamos continuar louvando o nome do Senhor Jesus. Canta comigo. Não vale a pena existir. Aleluia, glórias ao Senhor. Escuta o meu clamor. Mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Te louvamos, te adoramos, Senhor. Te entregamos a nossa vida. Não podemos esquecer. Não podemos esquecer. O que o Senhor fez com nós. O que fizeste, o que fizeste, o que fizeste, o que fizeste, o que fizeste. Aleluia. Como alto é o céu. O que fizeste, o que fizeste, o que fizeste, o que fizeste. O que fizeste, o que fizeste, o que fizeste, o que fizeste. Aleluia. Aleluia. Preciso de ti, Senhor Jesus. Desprezeste, o que fizeste, o que fizeste. O que fizeste, o que fizeste, o que fizeste. Louveu, meu Senhor, meu irmão. Levanta as tuas mãos para os céus. E adore a Deus. E adore a Deus. Entra na tua golosura. Na beleza do santuário de Deus. E apresenta a tua adoração, o teu louvor. Ele te responderá. Ele te abençoará. Ele fará com que a sua vida seja abençoada. Seja cheia de vitórias. Seja cheia de bênçãos. Seja cheia de milagres. Deus é Deus. E as lutas vem tentando me afastar de ti. Aleluia. Me exibir e não procuram me esperar. Mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor. Eu quero permanecer. Aleluia. Que você permaneça até o fim. Que a tua caminhada é pura. Mas, Senhor, o Senhor te ajuda. Ele é fiel. Ele não te deixa. Ele não te abandonará. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. O Senhor. Bendito seja o amor do Senhor. Bendito seja o amor do Senhor. Bendito seja o amor do Senhor. E se sente de te salvar. Não posso viver. Não vá aprender. Resistir. Não vá, não vá. E escuta o meu amor Por mais que o ar que eu respiro Preciso de ti Preciso de ti, Senhor De ti, Senhor Não vale Não vale a pena existir, Senhor E escuta o meu amor Por mais que o ar que eu respiro Preciso de ti, Senhor Aleluia, meu irmão e irmã Toma nas suas mãos O azeite da santa unção Toma o azeite agora Unge o alto da tua cabeça A palma das tuas mãos As palmas, né? E a planta dos teus pés Unge, consagra Entrega a tua vida agora no altar do Senhor Aleluia, Santo, Santo Nós te glorificamos, Senhor Nós te exaltamos Nós levantamos a nossa vida na tua presença Pai querido, Pai amado Estamos reunidos nessa manhã de domingo O último domingo do mês de junho Para te louvar, te adorar Pedir que o Senhor nos lave e nos venha Redimir de todo o pecado De toda a falha, de todo o erro Que sejamos abençoados pelo Senhor Que sejamos salvos na tua presença Pensamentos de paz Aleluia, glória a Deus O nosso Deus era o mesmo de ontem De hoje para sempre Meus amados, meus queridos irmãos Convide outras pessoas para entrar agora nessa transmissão E depois que terminar esse culto Repassa o link de Facebook e de Youtube Para outras pessoas, meus amados Nós cremos num Deus de poder Nós estamos fazendo um propósito de oração Todo o tempo Orando todo o tempo De dia e de noite Todo o tempo que você lembrar de Deus Lembrar das promessas de Deus Ou que você veja e enfrente as dificuldades da sua vida Ora ao Senhor Clama ao Senhor Porque Ele ouve e Ele também responde Deus tem revelado coisas muito grandes Ele tem falado no meu coração Sobre as grandezas de Deus Como Deus é grande Como Ele já revelou as grandezas dEle No passado Através do povo de Israel Através do Senhor Jesus Cristo E dos apóstolos Na igreja primitiva E Ele continua revelando Grandezas Na minha vida e na sua vida Na vida daquele que crê Inclusive Na semana que vem Será o primeiro domingo de julho Eu vou celebrar aqui A Santa Ceia Com os irmãos aqui da célula E vou transmitir pela internet Pelo Facebook e Youtube Você pode preparar Suco de uva E um pedaço de pão Para a sua família Reunir aí na sua casa As pessoas Chamar e dizer O pastor Eduardo vai celebrar A Santa Ceia E aí nós vamos participar Dessa comunhão com Deus E na oportunidade Eu vou pregar sobre A grandeza de Deus Eu vou dedicar O mês de julho Como sendo o mês Das grandezas De Deus Na nossa vida Então Eu vou buscar na palavra As grandezas de Deus Para que isso possa Fazer Com que você Seja renovado Renovada na sua fé Na sua confiança Na sua esperança Em Deus E você possa crer Que Deus é grande E poderoso Suficiente Para transformar Sua vida Renovar Libertar Livrar Curar Fazer a obra Porque Deus é quem faz A obra Por exemplo Você tem um familiar Um filho seu Que se desviou Dos caminhos do Senhor Que fez como filho pródigo Foi embora Diz que não vai voltar Ou outro Que caiu na fé Tropeçou Em pedra De tropeça E caiu Em pecado E está fraco E você está preocupado Preocupada Com a salvação Dessa pessoa Existe um Deus grande Que tem poder Para resgatar Jesus disse Que ele deixaria As noventa e nove No aprisco E buscaria Aquela centésima Ovelha perdida Ele vai buscar O seu familiar Você tem que entrar Forte Num propósito De jejum E oração Não adianta reclamar Ah minha filha Está desviada Ou meu irmão Está desviado Tem que buscar De Deus Ora a Deus E sempre que onde você estiver Perto desse seu familiar Fala de Jesus Fala de Deus Mesmo que ele se ponha A redir Ou você ora a Deus Clama a ele Por ele E Deus vai ouvir A oração É o que nós vamos Fazer Agora Nós vamos levantar Um momento De intercessão Se você tiver Aí o nome Desse seu familiar Que está doente Que está no hospital Lunge a cabeça Mãos e os pés E você Toma o nome Dessa pessoa Nas mãos Se você tiver Uma garrafa d'água Que quiser consagrar Consagra a água aí Eu creio no poder Eu não creio Nesse negócio De ficar distribuindo Coisas Elementos Sem heresia Jesus não Não precisa disso É só crer na palavra E orar Que Deus vai responder Não precisa de elemento não Mas a água A abençoada Traz refrigério Para a alma E a gente precisa disso Quero convidar você Para entrar num clamor Momento de intercessão Nesse Que vamos clamar Depois eu vou trazer A mensagem Da palavra de Deus Deus Santo Deus querido E Deus amado Na tua presença Gloriosa E poderosa Nós Pedimos Ao Senhor Que nos dê permissão Por causa do sangue De Jesus Que nos dá Livre acesso A presença do Pai Mas mesmo Lavados Redimidos E transformados Pelo teu sangue Assim mesmo Nós não consideramos Não nos consideramos Merecedores E dignos De estar Diante da tua presença Pai Pedimos que o Senhor Nos perdoe De todos os pecados Nos livre De toda Maldição De toda praga De todo sofrimento Que o Senhor Purifique As nossas mãos A nossa alma Nossa mente Os nossos corações Das obras Contaminadas Do mal Nesse mundo Que é A iniquidade A iniquidade É a maldade Do pecado Nos livre Meu Pai Pelo teu sangue Precioso Nós clamamos Nesta manhã De domingo Unidos A igreja Do Senhor Os irmãos Que estão Ligados Nessa oração Que todos os domingos Nos acompanham Nesse clamor Que fazemos Ó Pai Intercedendo Pelo doente Pelo enfermo Pelo aflito Pelo necessitado Clamamos 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 agora Meu Deus Por todos aqueles Que estão Fracos Desanimados Desfalecidos Desmotivados Ó Deus Que o Senhor Possa Através Está um santo Espírito Santo Eu venho Nessa manhã Não venho Aqui A essa oração A esse clamor A essa palavra Não venho A esse culto Confiado Em mim Mesmo No que eu tenho No que eu sou Ou no que eu sei Eu venho Meu Pai Debaixo Da unção Eu venho Debaixo Da unção Do Espírito De Deus Eu venho Debaixo Da proteção Do Altíssimo Eu estou Debaixo Das asas Da sombra Do Senhor E eu agora Apresento Debaixo Das tuas asas Da tua sombra Cada irmão Cada irmã Cada pessoa Que acompanhe Essa oração Essa live Que sejam Protegidos Que sejam Guardados Que sejam Livres Que sejam Abençoados Pelo poder De Deus Ah Senhor Toca agora Pai No enfermo No doente Nesse que está Desfalecido Com uma enfermidade Uma doença Eu creio No Cristo Que cura Cura agora Senhor Cura agora Meu Deus Essa enfermidade Liberta De todo Mal Desfaz Toda bruxaria Feitiço Toda obra Maligna Todo ataque Dos demônios A essa casa A esse casamento A essa família Que agora As correntes Sejam Destruídas Corta agora Todo mal Todo mal Expulsa Manda sair Manda sair Em nome de Jesus Diga para fora Da minha vida Todo mal Para fora Do meu coração Da minha família Dos meus Familiares Do meu trabalho Da minha igreja Para fora Em nome de Jesus Meu irmão Recebe a libertação Agora do Senhor Ele te põe liberdade Se o filho Se o filho do homem Te liberta Você é livre Eu venho Profetizando A tua libertação A tua cura Seja curado Seja curada Em nome de Jesus Pai Restaura As famílias Os casamentos Que estão À beira Da separação Restaura Esses filhos Senhor Restaura A paz Nesse Nesse lar Meu Deus Restaura Meu Deus A provisão Não deixa Faltar nada Nessa casa O Senhor Deus Que prove Que vai dar Suprimento Para essa pessoa Venha suprir Suprir Todas as necessidades E nas riquezas E glórias De Cristo Jesus Abre as portas De trabalho Ao que se encontra Desempregado Eu declaro Em nome de Jesus Que a porta Do emprego Seja aberta Para você A porta Dos documentos Legais Você que está aqui Na União Americana Está esperando Os documentos Imigratórios Na imigração Eu declaro Que chegue O teu brincar Tua cidadania Tua permissão De trabalho Em nome De Jesus Por mais que seja Impossível Meu Deus Traz paz Nesse mundo Traz paz Faz cessar A guerra Faz cessar Essas pragas Essa praga Da Covid Que já está começando Outra vez Essa pandemia De varíola Livra-nos Senhor De todo mal O Senhor revelou No meu coração O Salmo 121 Que eu vou pregar hoje Que o Senhor Nos livraria Nos guardaria De todo mal Então guarda O teu povo Hoje Senhor De todo mal E liberta Em nome de Jesus Eu abençoo Essa água Com o poder de Deus Bebe essa água Abençoada Meu irmão Em nome de Jesus Coração abençoada Levanta as duas mãos Assim Diga Estou curado Diga Estou liberto Eu estou livre De todo mal Diga Estou abençoado Abençoada Estou cheio Da graça Do poder De Jesus Eu venho Debaixo Da graça De Cristo Do sangue De Cristo Trazendo A tua bênção Em nome de Jesus Você não está me escutando Eu estou falando Que é a tua bênção Está aí Nas tuas mãos Em nome de Jesus Ajuda a gente Meu irmão Ajuda a gente A pregar o evangelho Ajuda a gente A pregar A obra de Deus Aí estão A maneira como Você pode ajudar Mandando seus dízimos Pelo Paypal O Cash App O Zil Para ajudar O ministério Das células Da igreja O Ochef Menos De Sacramento Na Califórnia Eu estou aqui Em Austin Texas Mas continuo servindo Aí Pregando A palavra Para o ministério Do Worship Menos De Sacramento Califórnia E se você E nós vamos Vamos te ajudar De praga Quando você Vem aonde Vem aonde Trinta e Trinta e nove Trinta e nove anos Fazem trinta e nove anos Que eu estou com o Senhor Pregando a palavra de Deus Então antes de começar o dia Eu Eu sempre Oro essas palavras O Senhor me guardará De todo mal Guardará Minha saída E a minha entrada Nenhum mal Me fará dano Nem de dia Nem de noite E aí Eu peço a Deus Para guardar O meu dia Minha família Meus amigos As pessoas que eu conheço A primeira vista O Salmo Cento e vinte e um Principalmente Versículo sete Oferece uma tremenda Segurança O Senhor nos guardará De todo mal Uau Isso Soa assim Maravilhoso Né Se eu apenas Viver a minha vida Em um relacionamento Fiel Verdadeiro Sincero Com Deus Então eu serei Protegido De todo mal Amém Eu não vou sofrer As dificuldades Ou a dor A minha vida Será Preenchida Com coisas boas Isso é o que a gente quer Isso É o que a gente deseja Mas mesmo assim Pedindo a Deus A proteção O mal Ele vem E tenta nos atacar Olha só Mesmo Nós profetizando Que Deus Nos guardará De todo mal O mal Vem Imagina Se você Não orar Imagina Se você Não andar Protegido Por Deus Imagina Se você Não tiver Uma comunhão Sincera E verdadeira Com o Senhor Meu irmão Meu irmão Que está aqui Que está acompanhando Você Então fica A mercê Do maligno É o que a gente Vê no dia a dia A gente vê no dia a dia Família sendo destruídas Vidas sendo ceifadas Crianças morrendo Sendo abusadas Por adultos Miséria Miséria Desgraça Enfermidade Gente morrendo Atropelada Assassinada Imagina Se você Não buscar De Deus Meu irmão Aí você Fica A mercê No maligno Que está nesse mundo Espere Isso realmente É verdade Eu pergunto No salmo 71 Versículo 20 Salmo 71 Versículo 20 A palavra diz assim Ainda que você Tenha Feito Ver Problemas Muitos E amargos O Senhor Restaurará A minha vida Ainda que você Veja problemas Acontecendo Na sua vida Situações Amargas O Senhor Restaura A palavra Hebraica Traduzida Aqui como Amargo Que vem de Amargura Coisa Amarga Era encontrada Também no salmo 121 Versículo 7 Na versão Original Do hebraico Ou seja O Senhor Nos guardará De todo mal Nos guardará De todo prejuízo Amargo Significa Algo Que nos traz Prejuízo Algo ruim Que é o mal O mal Traz Amargura Sofrimento Prejuízo Perda Dano Salmo 121 É um belo Poema Que nos lembra Do que De alguma forma Continuamos Esquecendo Que não temos Que não temos Que viver Comido Porque temos Um Deus Que nos guarda Este poema Faz parte Dos salmos Da ascensão Que é Do salmo 120 ao 134 Um grupo De canções Que se acredita Terem sido Cantadas Por peregrinos Judeus Enquanto Viajavam Para adorar No templo De Jerusalém São passagens Que oferecem Conforto Daquilo Que Deus É E daquilo Que Deus Faz Amém Vamos ver Então Aqui no salmo 127 Três passos Número Um Quem é Este Deus Que nos guarda Salmo 121 Versículo 1 e 2 Diz assim Elevo Os meus olhos Para os montes De onde vem O meu socorro A minha ajuda O salmista Pergunta O meu socorro Vem do Senhor Que fez Os céus E a terra Amém Se vamos entender Essa passagem Temos que olhar Para quem é Esse Deus Quem é Deus Esse é o Deus Que protege O Deus Que nos ama Que ofereceu Seu próprio Então o que acontecer Durante o dia Não vai te fazer Mal Não vai te fazer Dano Porque Deus Te guardará De todo mal Que acontece Durante o dia O que acontecer Durante a noite Deus te guardará Porque ele vai te guardar Do que acontece Guardar 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 Ou manter No versículo 3 e 8 A forma da palavra guardar É usada Seis vezes Em hebraico Esta palavra Às vezes é traduzida Às vezes é traduzida Como vigiar Preservar Ou manter O salmo 25 Versículo 20 Diz O que guarda A minha alma E livra-me Aleluia Ou guarda A minha alma E livra-me Que eu não seja Envergonhado Pois em ti Me refugio Enquanto isso Podemos erguer Os nossos olhos Para os montes E saber Que a nossa ajuda Vem do Senhor Seja em grandes problemas Ou em momentos difíceis Vem do Senhor A nossa ajuda Para terminar Número 3 Depois eu vou colocar Tudo aqui no chat Você pode Copiar aí As minhas anotações Para os seus estúdios bíblicos É realmente verdade Que ele nos guarda De todo mal Muita gente duvida De Deus Será que Deus Vai livrar mesmo Não é assim Será que Deus Vai fazer mesmo Não é assim A pessoa Abusada Incrédula Que não tem temor Fica A pessoa fica Duvidando de Deus Ao chegarmos ao final Do Salmo 127 No versículo 7 e 8 Ele diz O Senhor te guardará De todo mal Ele vai Guardar tua vida Manter a tua vida O Senhor guardará A tua saída A tua entrada Desde agora E para sempre Não podemos Compreender Tudo que Deus Está fazendo no mundo E porque Ele trabalha Da maneira Como ele faz Mas podemos Escolher Confiar Que ele é fiel E depois Escolher Sermos fiéis Nas nossas Próprias vidas Embora o mal Possa Nos fazer Sofrer Profundamente Ele não terá A palavra final Porque a palavra De Deus É a palavra Final Meu irmão Não adianta Deus ser fiel Não adianta A palavra de Deus Ser fiel Se você não é fiel Deus é fiel Na vida daqueles Que são fiéis a ele É uma decisão Você tem que decidir Ser fiel O Senhor Nessa manhã Eu escrevi aqui Mesmo em dúvida Em momentos de confusão De luta De dor E tristeza Mesmo Mesmo passando Por injustiças E estando cansado Podemos escolher Levantar os nossos olhos Para o monte E buscar A ajuda de Deus Podemos optar Por parar De marcar Entre as diferenças De opiniões E seguir Ao Deus E a fé Ou seja O Deus Que é Deus Que diz Eu sou o que sou Buscar ele De todo o coração Podemos confiar Que ele cuida de nós Ele nos guarda De dia Ele de noite Ele guarda A nossa saída E a nossa entrada Você recebe Essa palavra Você recebe A sua palavra Nessa manhã Meu irmão Olha A pastora Mônica Está lá No Rio de Janeiro Indo no monte Orar no monte E aqui Eu já estou encontrando Um monte Que eu vou orar No mês de julho Será o mês Da grandeza de Deus Domingo que vem Vai ter a Santa Ceia Prepara o pão Prepara o suco de uva Vamos entrar em comunhão E eu vou falar De pura grandeza Pura grandeza E você vai ver Que eu vou colocar aqui No meu canal Do Youtube Facebook Oração no monte Eu vou subir o monte Para orar Mas é para fazer Campanha Propósito Como essas igrejas De heresia Que ficam usando O monte Só para fazer Propósito Monte é um lugar Para você buscar Deus Ele diz Eleva os meus olhos Para o monte De onde virá O meu socorro É olhar para Deus É ver Deus no monte Busca Deus Busca o Senhor Aleluia Pai Santo Eu entrego essa palavra Nas tuas mãos Senhor Eu creio Que o Senhor Já revelou Nessa manhã Através do Espírito De Deus Eu venho através Da unção Do Espírito Santo Entregar o que foi Pregado No coração De cada um Meu Pai Que essa semente Que foi plantada Venha produzir Fruto Pai Eu peço A tua ação O agir Do Espírito Santo Porque a gente Pode pregar A gente pode orar A gente pode falar Mas a obra É tua Senhor Só o Senhor Pode agir Só o Senhor Pode atuar Só o Senhor Pode mudar Só o Senhor Pode guardar O coração Desses meus irmãos Senhor Guarda eles De todo mal Guarda o teu povo Das balas pedidas Dos tiroteios Estão acontecendo Em todo lugar Desses massacres Esses homens Sanguinários Que invadem lugares Para matar as pessoas Só o Senhor Só o Senhor Pode guardar Dos acidentes De carro Das batidas De carro Das explosões Das bombas Das guerras Só o Senhor Pode livrar Das pandemias Das bactérias Dos vírus Senhor Que estão se propagando Só o Senhor Pode livrar E guardar O teu povo Da miséria Da escassez Da falta Das coisas Senhor Inclusive Não deixa Faltar O pão Na mesa Dessa pessoa Não deixa Faltar O agasalho A coberta Não deixa Faltar Um teto Sobre a nossa Cabeça Não deixa Faltar Senhor Por isso Por isso Que a pessoa Tem que ser Fiel De sinista Para que Deus Possa cumprir A palavra Dele Não deixar Faltar Mas tem Gente Que quer Que Deus Cumpra Mas ela Não quer Cumprir Não tem Promessa Para aqueles Que não São fiéis As promessas São Para os Fieis A Deus Pai Eu entrego Essa semana Nas tuas mãos Eu declaro Decreto A proteção A sombra Do altíssimo Sobre a nossa Cabeça Guardando A nossa Entrada A nossa Saída Guardando-nos De todo mal De dia Ou de noite Senhor Te guardará De todo mal Amém Se você ainda Não aceitou A Cristo Como salvador Levanta a mão Direita Diga Eu me arrependo De todos Meus pecados Eu confesso Que sou um pecador E preciso Um salvador Recebo A Cristo Jesus Como meu Único Senhor E salvador Pessoal Que o Senhor Escreva o teu nome No livro Da vida Procura uma igreja Meu irmão Para que você Aprenda a palavra De Deus Seja batizado Porque aquele Que crê E for batizado Será salvo Tem que ser batizado Meu irmão Mas cuidado Que a igreja Te procura Não vai procurar heresia Não Essas falsas igrejas Esses ministérios De movimento De fé Que não salvam ninguém Você vai ficar Sendo enganado Lá Estorquido Vão mandar você Fazer Sacrifício Campanha de Israel Você nunca vai ser salvo Procura igreja Evangelica Igreja verdadeira Igreja de verdade Para você Receber a salvação E aprender As coisas Do Senhor Amém Faz por favor Passa essa mensagem A outras pessoas Domingo que vem Eu vou estar aqui Com a Santa Ceia O mês de julho Será o mês Da grandeza de Deus Vou falar sobre a grandeza Do Senhor Procura um monte Para você orar Para você olhar Subir Vê Deus Amém Na sua vida Olhe-me para os céus E veja o teu socorro Vem do Senhor Que o Senhor te guarde Hoje, amanhã E para sempre Graças e paz Em Cristo Jesus Espírito Se você quer uma célula Desse ministério Na sua casa Entre em contato Com a gente aqui Pro WhatsApp Semana abençoada Feliz Tchau, tchau, tchau